O que eu percebi é que a oposição, de alguma forma, se arrependeu de ter insistido tanto nessa CPMI. O que eu percebo é que a oposição ficou carente ao longo desse processo, por isso tantas interrupções, porque aqui eles não tiveram muitas alegrias, pelo contrário. Pelo contrário, em todos os golpes, as duas primeiras vítimas, isso é histórico, são o parlamento e a imprensa. Isso é histórico. Mas a vítima principal de todo esse processo foi a democracia, e é por essa que vale a pena a gente lutar. A CPMI foi uma verdadeira máquina de exterminar fake news, que serviam para narrativas delirantes e que, na investigação, elas foram derrubadas. Lembram que diziam que o fotógrafo era afiliado ao Partido dos Trabalhadores e que estava lá em colúio para poder ter a melhor imagem? Na investigação aqui, essa fake news foi enterrada. A fake news dos infiltrados não sobreviveu. teve uma fake news de que a Força Nacional poderia atuar. Isso foi debatido aqui. Para a atuação da Força Nacional precisa da aquiescência do governador do Estado, exceto em caso de intervenção federal. E a Força Nacional atuou após a intervenção. Antes não podia. Tem uma fake news, e essa é a mais absurda de todas, que dizia que Lula e Flávio Dino queriam o golpe, porque eles iam se beneficiar politicamente. E é tão estapafúrdio que só acredita nisso quem acha que a terra é plana. O melhor é que o Raspa Caneca está logo atrás, e o Evair de Melo também. Está cercado de gente boa, o Rubens Pereira Júnior. E ontem, o deputado Kiko Seleguim, o pessoal está deitando e enrolando no Raspa Caneca. Mandou ele raspar a bunda. O Kiko Seleguim, do PT aqui de São Paulo, mandou o André Fernandes raspar a bunda num bate-boca que rolou ali no Congresso. A linguagem corporal dele, Maldonado. Olha, olha. Agora, olha ele saindo da treta, olha, olha. Tipo, nossa, tomei essa mesmo. O cara mandou eu depilar a bunda. Sim, sim. É, então, cara, ficou pequeno, né? Ficou pequeno para o André Fernandes, que foi o cara que protocolou o pedido da instalação dessa CPMI, do 8 de janeiro, e acabou, de certa maneira, expondo um pouco mais o Bolsonaro, os militares e até parlamentares de extrema-direita ao ridículo. Ele deve ser arrependido. Foi um tiro. Um tiro de AK-47 no pé. E ele virou motivo de chacota de ontem para hoje. Aí tem imagens do André Fernandes circulando pela internet dele com aquela tarja em cima, escrito, craque do jogo. Craque do jogo, André Fernandes. Porque, de certa maneira, a gente deve tudo. Deve tudo em relação ao 8 de janeiro ao André Fernandes, que agora está passando por um momento de virar a chacota do dia, como já aconteceu com o Nicolas Ferreira, depois de usar a peruca, com a Bílio Brunini. Agora sobrou para o André Fernandes, conhecido também como André Aspa Caneta.